E a caracterização é perfeita, né? Quanto tempo demora essa maquiagem? Cara, demora mais ou menos, depende do dia, tá? Porque existe sempre o dia que vai tudo perfeitamente bem, e tem dia que simplesmente tudo dá errado. Exatamente. Então, assim, depende do dia, a gente já chegou a fazer em 50 minutos, mas também já demorou duas horas e meia pra fazer. Mas, assim, na média, na média ali, normalmente uma hora e meia pra fazer a maquiagem inteirinha, mas o tempo... Você tem um ventiladorzinho teu, né? Porque esquenta pra caramba. Nossa senhora, você não tem ideia do quanto que se esquenta. Você sai, tipo, suado, assim, pelo amor de Deus. É impressionante. Esquenta muito. O leão se degradando. Juro, é sério, gente. Isso, aliás, é um problema sério, tá? Esquenta muito. E a prótese, ela... Era feita num material chamado foam látex. Esse material é um material super delicadinho, nada resistente. Então, assim, em pouquíssimo tempo, ele começa a ficar meio... O leão meio torto, tá? Ele fica meio... E aí, em pouquíssimo tempo. Então, a gente tem que realmente, assim, ter um... Existe todo um cuidado pra fazer roteiro do leão. Então, roteiro, pra quem não sabe, pessoal, é quando chega, toda semana chega pra gente as cenas que a gente grava na outra semana. Qual a ordem das cenas, quais as cenas, aonde, o dia, horário, tudo. Então, assim, eles fazem toda, realmente, uma programação pro leão, por exemplo, entrar e não ficar demorando. Ele, tipo, terminou a minha caracterização, eu entro na cena seguinte, se eu tiver que gravar cinco cenas, eu gravo cinco cenas em sequência... Porque não dá pra se montar. E sai, porque não... É, exatamente. Não dá pra ficar enrolando muito, porque é uma prótese bem delicada, né? Sensível, é. Pra chegar nesse rosto, nessa caracterização do leão, vocês passaram por outros testes também? Chegou a ser outro rosto antes de começar a gravar? Chegou. E, aliás, a gente passou por muitos testes. Foram testes um pouco desesperadores, porque a gente tinha pouquíssimo tempo pra fazer. Tipo assim, a gente... Porque eu volto a dizer, gente, o leão, ele foi definido depois que a novela tava praticamente já rodando, já, cara. Nossa! Então, assim, tipo, eles me chamaram e falaram assim, ó, seguinte, mas é a... Você pode fazer o leão, mas é ou é agora ou é agora. Você tá aqui amanhã às nove ou... Ou é agora ou é agora. Na semana, tipo, na semana seguinte, eu tava fazendo os testes, a gente ficou um tempinho fazendo o teste, porque eles tiveram que desenvolver a máscara em três semanas. Nossa! Foi uma loucura. E a gente testou vários dias em sequência e, assim, não sabia qual era a cola que dava pra usar na minha... Na minha... No meu rosto, na minha pele, porque são... Por exemplo, quem eles tinham de referência era o JP. Uhum. O Pinóquio. Na conta do Pinóquio, sim. O JP, a pele dele não fixava de jeito nenhum a minha fixa horrores. E... Uma pele... Uma pele de milhões, tá? Não, mas só que assim, é engraçado até porque o material que eles usavam no JP é diferente. O dele era silicone. O meu era esse fone látex. Então, assim, mudou muita coisa. Não teve como eles simplesmente reaproveitarem nada. Tiveram que aprender tudo do zero e foi difícil. Foi difícil. A gente demorou ali umas três semanas trabalhando intensamente pro Leon sair. Caraca! Mano, aliás, tá uma curiosidade. Gente, o Leon já teve cabelo azul, tá? Você ia ter cabelo... Nossa, imagina que legal. Mas você gosta mais dessa caracterização? Gosto mais dessa. Ou tinha alguma coisa lá que você falava, nossa, essa característica podia ter ficado? Talvez uma... O Leon, ele era um pouco mais colorido. Ah, tá. Então, assim, ele tinha na própria maquiagem alguns... alguns tons diferentes, assim, tipo, bem diferentões mesmo, tipo, azul, verde e tal. Mas... Você achava mais, tipo, da imaginação mesmo. Exatamente por isso. Mais que critício ainda, né? Mas, eu acho que faz sentido porque, querendo ou não, a criança, ela vai imaginar o Leon que ela... O Leon que ela... Que ela conhece, né? Que ela tem referência. Exatamente. E isso daí foi uma decisão da Dona Iris que ela falou, não, eu quero o Leon desse jeito aqui e tal. Ela que bateu o martelo e quando ela bateu o martelo foi um... Graças a Deus. Acertamos, legal. Acertamos e, tipo, dois dias depois eu tava gravando porque já tava... Eles já estavam gravando uma cota e eu não tinha gravado... Eles já estavam gravando há mais de um mês e meio e eu não tinha gravado uma cena ainda. Uau. Então foi.